Bom dia, boa noite. Em nome do líder do MEP, em nome da diretiva do MEP e também de todos os candidatos, nós desejamos ainda um bom Páscoa, llenar com harmonia e paz em companhia de suas famílias. E, ao invés, nós queremos estender você para chegar na sede do MEP, na Santa Cruz, a boa noite, ainda com o partido MEP, junto com todos os militares, todos os votadores, que será no ano 2016. Muitaquele ano 2016 estava até um ano preparativo para a campanha de 2017, e nós começamos um ano de Roupa e Fuerte, onde nós celebramos 30 anos de status aparte, 40 anos também de no cima de bandeira, 45 anos de MEP. Nós esperamos que o momento de chegar na sede do MEP, chegar na partida, passou o turno de saco no ano 2017, o partido MEP está muito vitorioso, e pensei que a única e a mesma é fila, e de parte de nós, para agradecer um e-tour, para chamar o Danque, para o turno de sustento que nós recebemos em 2016, e pedir, ao invés, mais sustento, mais cooperação de 2017, nós convidamos a boa noite para celebrar junto com nós a sede de fim de ano, onde nós temos dois grupos tocando, o grupo Catatumbo e também o grupo de Betico, que, naturalmente, está no nosso líder imortal, o seu grupo, que também será anoche, e também o nosso serê com bonita pagada, que é um invitação de nome de líder, diretiva e partido completo, um e-tour para chegar na sede de MEP de Xetor para Noébor, nosso guardado.